O transtorno do déficit de atenção com hiperatividade é um transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparece na infância e pode acompanhar a pessoa por toda a vida. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. Está muito relacionada com a hereditariedade. Há uma preocupação muito grande da mãe trazer até o neuropediato da criança porque ela é mais ativa e aquela preocupação às vezes quando um outro colega dá o diagnóstico ela vem desesperada testar com mais um segundo médico a realidade do fato. E nós dizemos sempre assim, olha, hiperatividade não mata, hiperatividade não é transmitida portanto a senhora se tranquiliza que a gente vai dar um jeito nisso aí. A criança fica difícil de lidar porque não para, não consegue seguir as regras de um ambiente portanto o primeiro passo sem sombra de dúvidas é cultivar a paciência. O segundo, acho que nem preciso dizer, né, procurar ajuda de um profissional e claro, o apoio da escola. A escola tem um papel fundamental no controle do DDA até porque desatenção, hiperatividade e impulsividade atrapalham e muito o desempenho do menor na escola. E na sua grande maioria, os educadores estão preparados para tratarem com situações assim. Uma criança hiperativa que não recebe atenção especial pode se tornar um adulto problemático. A gente chama de comorbidades e ela pode associar à hiperatividade outros problemas de comportamento. E aí nós temos transtorno de conduta, transtorno opositor desafiante, são algumas situações que poderão adivir de um TDAH, de um transtorno de hiperatividade não tratado, não orientado. Mas calma papai e mamãe, a hiperatividade tem tratamento, viu? Mas como ela pode ter diversas causas, o diagnóstico só pode ser estabelecido pelo médico. Por isso, somente um especialista capacitado pode dizer qual o medicamento mais indicado, bem como a dosagem certa. É, a começar que normalmente a criança hiperativa se machuca muito mais do que a criança comum. Por quê? Porque ela corre mais, porque ela é desatenta muitas das vezes ao que está acontecendo ao seu redor e consequentemente ela se machuca mais, ela se corta mais. Até lá, mantenha calma, respire fundo e entenda. Não é donação e tampouco malcriação, é disfunção neurobiológica.